Olá, boa tarde. O presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação penal 863, determinou o interrogatório do deputado federal Paulo Maluf em 30 dias. A repórter Carolina Chaves tem outras informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, o deputado federal deverá ser interrogado pela terceira vara federal criminal de São Paulo dentro desse prazo. Ele é acusado pelos crimes de lavagem de dinheiro, por suposto desvio de recursos da capital paulista enquanto prefeito e também por evasão de divisas. Isso porque, Rafaela, ele teria transferido recursos da família para o exterior e esse montante pode chegar a um bilhão de dólares. Em maio, o ministro Ricardo Lewandowski, que é relator da ação penal que tramita aqui no Supremo contra Maluf, já havia autorizado a Procuradoria-Geral da República a fazer o repatriamento de 53 milhões de dólares do deputado federal, que também estavam no exterior. Rafaela. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina.